Música Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Hoje está fresquinha, cabelosa, não? Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com o ano de dia da criança, certo? E temos aqui o prazer de ter a nossa escola de música do Sona Leste, o nosso diretor aqui, o professor Enes, certo? Boa sala de palmas para o nosso diretor. Agora ele vai apresentar a abertura oficial e vai ser oficializado, vai ser oficial. Pode ficar legal. Tudo oficialmente! Vamos entrar lá de volta com o Rui Mar! Muito bem! Gente, agora, continuando, não falando, estamos cegas. Cara, vamos pegar. Quer fazer um favor para mim?